MÚSICA MÚSICA Os cujo aqui tá cantando, pega, pega esse refrão Os cujo aqui tá cantando, pega, pega esse refrão Bota, 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 bota elas pra mamar no matagado casarão Bota, 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 bota Toma, toma pico, toma pau, toma pique, toma pau As puta do casarão Pai ma 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 Põe temelas pra mamar, pa mamar no Matagàucadas Põe temelas pra mamar, pa mamar no Matagàucaso Tchau, tchau